O que vamos fazer, Capitão? Vamos lutar. Não vai acabar bem. Eles não estão parando. Nós também não. Ainda somos amigos, né? Depende da força do seu golpe. Está segurando seus socos. Eu não matei seu pai. Então por que você fugiu? Essa coisa não obedece nem um pouco às leis da física. Filho, tem muita coisa acontecendo aqui que você não entende. O Sr. Stark avisou que diria isso. Ele também disse para acertar suas pernas. Minha, dá para tirar ele de mim? Está preparado? Estou. Estou bem. Estou bem, ô das flechas. Bora, bora. Stark disse mais alguma coisa? Que você está errado. E acha que está certo. E por isso é perigoso. Acho que faz sentido. Tem um grande coração. De onde você veio? Queens. Sexta-feira. Alguns sistemas de armas desligaram. Mas, hein? E olha só, é melhor levar isso no mecânico, hein? Quem está falando? É a sua consciência. A gente não tem se falado muito, né? Sexta-feira. Ativando o sistema de supressão de incêndio. Ah, não. Ah, não. E aí